Olá meus caras, beleza? Hoje eu tô aqui com um participante especial, que é o Claudio Borges, muito vocês devem conhecer aí do canal Resenhando Rock, né, o canal grande. Claudio também, além de ter participado do canal Resenhando Rock, ele também é jornalista, é DJ, também é da loja Headbanger, né, pra quem é do Rio de Janeiro, loja famosa aí na Tijuca, se você tá conhecendo aí no Mundo Vinil, também aproveita, vai lá, troca uma ideia com o Claudio. Enfim, cara, Claudio, hoje vamos falar sobre quais discos têm pegada no seu ouvido de 2022, lançados em 2022. Cara, são muitos. Aliás, em primeiro lugar, obrigado, João, pelo convite. Eu que agradeço. Pô, muito legal estar aqui participando do teu canal, que é bastante legal, que falar de música é sempre um grande prazer, ainda mais podendo falar daquilo que a gente gosta, né, da música que a gente gosta, e como você falou, as músicas que estão bateram no ouvido esse ano e não estão conseguindo tirá-las, a verdade é essa. E eu escolhi dois discos, né, a gente vai falar de dois discos, eu escolhi dois discos, um que saiu no início do ano, lá em fevereiro, e outro que acabou de sair, saiu agora, se eu não me falho a memória, acho que dia 23 de setembro. Então, eu vou começar pelo mais novo, o dia 23 de setembro, vou falar dessa banda, que, aliás, pra quem via o canal Resenhando, quem me apresentou a banda foi o Daniel Dutra, indicação dele, que bateu no meu ouvido e ficou desde então. Então, é uma banda chamada Frail, ou, enfim, é um nome que eu nunca vi escrito, essa palavra, nunca vi escrita, eu vou falar Frail. Mas já foi no Instagram da banda, né? Já fui no Instagram, mas não vi qual era a pronúncia da banda, mas, enfim, mas é essa banda, é uma banda super nova também, é uma banda que só tem dois discos e o segundo acabou de sair agora, em setembro, foi uma banda formada em 2017 por um casal, ele guitarrista e ela cantora, vão dar os nomes pra não ficar falando assim, né? A esmo, ele é o Sean Bilovec, que toca guitarra e os instrumentos, quando ele vai gravar o álbum, é ele que toca tudo, ao vivo tem um baterista e um baixista, e ela, que é a cantora, que é a Gwyn Strang. Pô, que legal, cara, o problema é que se der algum problema na banda, entre o casal e a banda acaba, né? Bom, é, tem isso, né? Tem sempre esse problema, banda de casal e banda de irmão, se der problema, já era. Video Oasis, né, por exemplo. É só, rapidinho, Cláudio, antes de você continuar, eu esqueci de falar aqui, que a ideia desse vídeo é só trazer esses álbuns que não saem dos nossos ouvidos, em dezembro a gente ia fazer ainda, não decidimos ainda se são top 5 ou se são top 10, Beleza, Cláudio? Isso aí, isso aí, beleza. E o Frail, o nome do disco é Skin and Sorrow, e é uma porrada, mas ao mesmo tempo é delicado. É sombrio, é etéreo, é viajante, é denso, pesado, é uma mistura como, se eu pudesse definir o que é difícil, seria uma mistura de Sleep com Black Sabbath, tem elementos de Paradise Lost, tem elementos de Alice in Chains, mas tem elementos também de Cocktail Twins, Julie Cruz, que é uma cantora pouco conhecida, que até faleceu há pouco tempo, que era uma cantora que fez a trilha, ela cantava na trilha sonora do Twin Peaks, né, a série Twin Peaks, do David Lynch. Então, Port's Head, a Beth Givens, é sempre citada como uma influência da Gwynn, então ela é uma coisa um pouco onírica, uma coisa soturna, fica nesse meio campo aí, só ouvindo para você ter uma ideia do que é. E é engraçado que eles dizem que fazem música, Music for the Night Sky, ou seja, a música para o céu noturno, né. Pô, eu adoro esses tipos de álbuns, eu adoro, é muito bom. Cara, e é engraçado, o Daniel chegou para ele e falou assim, pô, cara, é estranho, mas eu estou ouvindo esse álbum e esse álbum me relaxa. E aí eu falei, pô, cara, as primeiras músicas, quando eu fui ouvindo, eu falei, é, cara, tem razão, porque a voz, a voz dela tem um poder realmente de te envolver e te trazer um certo conforto, coisa que a música, aquele peso, aquela coisa meio sludge, né, stoner, doom, que vai densa, pesada, uma massa sonora que te envolve de uma forma muito legal. E me envolveu de uma forma que eu não consegui largar até agora o disco, estou escutando o disco praticamente todos os dias, e esse realmente ficou no meu ouvido, assim, com uma carga bem forte. Então esse é o meu primeiro. Eu não sei se a gente vai... É, vamos decalar para ficar... É, vamos decalar, acho mais legal, né, mais legal. Sobre essa banda, cara, você obviamente não conhecia, né, pô, você me apresentou a banda e eu escutei, eu tive essa mesma sensação que você teve, de ouvir o álbum noturno e ela tem uma voz que é um pouco mais, como é que posso dizer, mais suave, como você falou, que te envolve. Depois vem aquele cultural também, que é bem diferente. E eu achei também muito... E eu pensei logo também, cara, em essas cantoras que têm aparecido de uns 10, 15 anos para cá, sei lá, tipo Chelsea Wolfe, a mulher do King Woman também, e a Emma também, o Ralph Randall, e têm aparecido essas cantoras, também têm aparecido essas cantoras que eu acho muito interessante esse movimento dessas cantoras que trazem essa suavidade, tem essa questão dark, muitas vezes dark waves, por exemplo, e eu achei, tenho achado muito interessante esse movimento que tem havido nesses últimos tempos dessas vozes femininas. Cara, acho que se a gente for falar dessas vozes femininas atuais, acho que dá para contar aí também um monte, fazer só uma lista só disso. Fácil, facilmente. Você falou exatamente duas referências que eu ia dar, que eu tinha até anotado, que é exatamente a Chelsea Wolfe e a Emma. A Emma, sobretudo na banda dela, né, a Marriott. A Marriott, a Marriott, sim, 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 sim. Eu acho sensacional. Então, o Freio, para mim, tem uma coisa, só que é muito mais pesado, acho que é mais pesado, mas tem essas duas, são boas, excelentes referências, Chelsea Wolfe e a Emma, o seu nome dela é sempre confuso, Emma Ruff Rundle. Eu fico no Emma só porque, pô, Emma Ruff Rundle. Não, mas é legal que tem um movimento e, ao mesmo tempo, cada um tem a sua originalidade, cada um tem a sua identidade. Isso é mais legal até. Sim, assim, eles podem partir de um ponto onde as referências sejam comuns, mas cada um trilha o seu caminho de forma individual, né? Isso eu acho bem interessante mesmo, porque a gente só passa como referência, não é dizer, ah, isso é igual. Mas é tipo assim, olha, se você curte o Marriott, de repente dá uma escutada nisso aqui que você vai gostar. Se você curte Chelsea Wolfe, dá uma escutada que você pode curtir. Agora, se você gosta de Black Sabbath, gosta de My Dying Bride, gosta de Paradise Lost e gosta também de Cocteau Twins, escuta, porque vai ser, acho que vai ser um prato cheio para você, cara. Pô, o King Uoma mesmo, eu conheci ano passado, acho que foi até o Massari, foi o Massari que falou. Eu conheci e também fiquei, pô, de boca aberta, assim, que pega justamente nesse sludge. Mas esse duo que você falou tem a pegada mais pesada e tem o cultural que é mais evidente, mais pesado do que o King Uoma, por exemplo. Mas esse movimento é muito legal o que está acontecendo, cara. Eu acho que tem bastante essa dica. E uma coisa interessante é que, por exemplo, o cultural está mais presente... Está mais presente, não. Ele está presente só no primeiro álbum. Nesse segundo, ele não tem gutural, é só a voz dela. Então, eu até gostei mais desse segundo. Eu gostei também do primeiro, é que eu fui de trás para frente. Eu conheci o segundo e fui para o primeiro. Eu gostei do primeiro, mas eu gostei bem mais desse segundo, porque é só ela cantando sem o gutural. E aí eu achei mais bacana ser só a voz dela. Porque também essa coisa de você ficar alternando as vozes, a voz feminina com a voz masculina, a voz feminina ser uma voz mais leve, mais doce, a voz masculina ser gutural, isso é uma coisa que já foi feita também. Tipo, Theatre of Traged já fez muito isso, e outras bandas dessa pegada já fizeram muito isso. e isso já está, para mim, um pouco assim... Ah, ok. E eu achei legal que nesse segundo disco, eles limaram o segundo vocal e só ela cantar. Eu achei que ficou muito mais interessante do meu ponto de vista. Eu assimilei e gostei bem mais desse segundo álbum. E aí, João, eu queria destacar algumas músicas, para quem quiser escutar e ter uma ideia, escuta. Stars, Sacrifant, Bright Eyes. São as três músicas que eu deixo aí para vocês, para vocês terem uma ideia do que é. Mas o ideal é ouvir o álbum inteiro. E aí, João, vocês terem uma ideia do que é. Cara, eu vou falar aqui do meu álbum, que é um álbum que eu nem me lembro como é que eu conheci, que é o projeto aqui do Deserta. Para quem gosta de Slow Dive, Mogul, enfim, vai gostar muito desse álbum. Esse álbum aqui tem uma pegada bem atmosférica. Ele, na verdade, vou até ler aqui o cara. Na verdade, o Deserta não é a banda. É um projeto do Matthew Dutty, que fez esse projeto aqui e traz um showgaze, um dream pop. A voz dele é linear. Você não tem, muitas das vezes, aquele famoso refrão que eleva a voz. Não, cara, a voz dele é linear. Aqui tem uma base de sintetizadores e guitarras também. E, cara, eu vejo aqui muita influência, obviamente, de Slow Dive. Tem até a música que eu separei aqui também, que é bem influente, o Slow Dive. Deixa eu ver aqui, pegar o que o CD. O problema é que o CD aqui... Cara, o CD é a xxito, cara. Uma pausa aqui. O CD é a xxito. Porque eu já tirei aqui para facilitar. Quando eu olhei assim, cara, essa coisa branca que você vê aqui, eu falei, porra, será que alguém vendeu um CD russo, um CD pirata? Caraca, não tem nada. Não tem caixa, não tem nada, não tem informação nenhuma. Não tem caixa aí. Ah, tá. Aí que eu entendi. O grande lance aqui está no mergulho, no mergulho do álbum, está vendo? Isso eu achei esquisito, mas depois rolou aquele ali, vunfa. Mas é estranho mesmo. É bem estranho, cara. Mas, por exemplo, tem uma faixa aqui, cara, que leva muito, principalmente o último álbum, homônimo, na volta deles, que é o Far From Over. Achei demais. E, cara, foi também uma grata surpresa, cara. Essa aqui com certeza vai entrar aí no meu top 5, 10, não sei o que vamos fazer ainda, de final do ano. Estou ouvindo esse álbum aqui sem parar. E também é legal desse álbum, cara, que a letra, o Matthew, na hora que ele fez o álbum, no tempo que ele fez o álbum, ele colocou a vida pessoal dele aqui, porque, pelo que eu li, tem pouca informação, mas pelo que eu li, ele não é sessão médico, mas, enfim, trabalha na área de medicina. E veio a pandemia, e também a mulher dele engravidou. Então, ele foi gravando esse álbum aqui aos poucos. E, inclusive, ficou até muito baixo. Aí, ele também teve que mandar esse aqui para o engenheiro de som, o Chris Cody, que trabalhou com slow dive, com beat house, enfim, para poder mexer aqui na mixagem. Mas, enfim, cara, falando aqui da vida pessoal dele ainda, a vida pessoal dele, ele tem pouco tempo para gravar isso aqui. Então, a mulher dele engravidou, então ele foi gravando aqui, sei lá, duas horas desse álbum por dia. E tem uma música aqui chamada I'm Tired, que fica bem exposto, essa parte da letra que ele fala que sou muito cansado para ser legal. Eu fiz uma pesquisa também sobre ele, e, realmente, assim, você não encontra muita coisa, muita informação sobre ele. Mas, o que eu li também foi isso que você falou, porque ele trabalha no sistema de saúde, e ele teve dois anos de pandemia muito pesado. Aliás, não só ele, como a esposa dele também trabalha. Isso. E ele põe um pouco disso, um pouco não, as letras do álbum, elas refletem exatamente esse momento dos dois anos de pandemia, onde ele tinha turnos de 13 horas, 14 horas, então não tinha muita vida, e o pouco que ele tinha de vida, ele tinha que cuidar do filho, não tinha muito para onde ir, aí desmontou o estúdio em casa, enfim, foi um processo conturbado de gravação, mas, no fim, saiu esse disco, e eu fui apresentado a ele por você. Foi uma grata surpresa, quando você falou grata surpresa, foi uma grata surpresa para mim também, eu gostei muito do disco. Essa música que você citou, a Far From Over, é a minha favorita do álbum. Essa guitarra já me relembrou, já me levou para uma coisa meio The Cure, tem um Q de The Cure ali, que eu achei muito legal, e a outra música que eu gostei bastante é, aliás, são duas, I'm So Tired, que você também mencionou, que eu também achei muito bom, que já tem uma coisa meio eletrônica, diferentemente da primeira, e a música Where Did You Go, que tem uma cantora chamada Caroline Lufkin, de uma banda chamada Mice Parade. Eu achei essas três músicas muito legais, foram as minhas favoritas, mas a Far From Over foi a que me ganhou mesmo, foi uma música que eu achei brilhante. E é um disco muito legal, como você falou, com o clima viajante, essa coisa do slow dive, as coisas de introdução às vezes de guitarra, não tem tanta guitarra assim no disco, eu acho que eu senti um pouquinho de falta de ter um pouquinho mais de guitarra, mas isso não é, isso é uma coisa minha, não é uma crítica ao disco, nada disso. Eu falei, pô, cara, se tivesse um pouquinho mais de guitarra nessa música aqui, de repente ele poderia fazer uma coisa um pouco mais viajante, para ir para esse lado do Mogwai, um lado também de uma banda que eu gosto muito, mas eu falei, pô, se ele tivesse mais guitarra ali, talvez ele costurasse alguma coisa, tipo Explosions in the Sky, é diferente, mas eu gosto muito do trabalho dessa banda, não sei se você conhece o Explosions in the Sky, uma banda que eu acho sensacional, e eu acho que o deserto, ele tem essa coisa, um pouquinho de post rock, um pouquinho de shoegaze, põe um pouquinho de eletrônico ali, põe uma melancolia, põe uma coisa viajante, pô, achei uma viagem bacana esse disco, curti. A questão é que o Matthew, como ele é um multistrumentista, então não é uma banda, então deve ser, de repente, por conta disso, que faltou ali mais uma guitarra, mas esse álbum, foi daqueles álbuns que você gostou, foi uma grata surpresa mesmo, ou aquele álbum que você falou, ok, quando você falou no começo? Não, não, esse foi a grata surpresa, eu gostei bastante, inclusive, eu todo ano, a todo ano, de uns quatro anos para cá, eu faço sempre uma playlist no Spotify, do que eu acho que é o mais legal, que eu estou ouvindo esse ano, então todos os álbuns que saem, e que eu acho bacana, eu vou lá, escuto, se tem música que eu acho boa, eu jogo na minha playlist, e depois eu vou montando, numa sequência que é lógica para mim, obviamente, então, já botei essas três músicas, na minha playlist, de coisas mais legais desse ano, então, ah, que legal, cara, que legal, fala aí, cara, só a segunda recomendação, que você tem ouvido bastante, minha segunda recomendação, é esse disquinho aqui, The Tipping Point, do Tears for Fears, que saiu em fevereiro desse ano, então, aquilo que eu falei no início, um disco mais recente, um disco mais do início do ano, é esse aqui, um disco que eu achei, simplesmente, sublime, eu acho maravilhoso o disco, é um disco que, eu quando saiu, eu fiquei escutando ele, sem parar, durante, sei lá, uns dois meses, enlouqueci muita gente, eu acho, de tanto que eu escutei o disco, a gente chegou a gravar, até um programa, vou até falar isso para você, a gente chegou a gravar um programa, sobre o Tears for Fears, lá para o Resendo, que não foi ao ar, eu editei o programa todo, montei o programa lá, mas acabou não indo lá, porque, enfim, coisas da vida, mas eu tenho lá o programa montado ainda, e, cara, esse disco assim, putz, até agora, ainda estou meio baqueado, é claro, óbvio que não mais, é claro, porque já saiu tanta coisa depois, já escutei tanta coisa depois, afinal de contas, a gente está em outubro. Mas isso é legal, cara, porque é uma banda que você vem dos anos 80, e pelo que você está falando, traz algo a mais, está fazendo um trabalho relevante, isso é bem legal, é aquilo que eu até te falei, só para falar aqui, eu vou cometer um sacrilégio aqui, até te falei isso, eu não sou muito, eu não sou muito de synthpop, então, tem a parte do G4 Fears, não o primeiro álbum, mas a parte ali que pega, uma das bandas de synthpop, e eu sempre peguei isso na cabeça, de uma forma bem burra, preconceituosa, eu sempre peguei isso na cabeça, nunca escutei nenhum álbum todo do G4 Fears, mas eu fui escutar o primeiro álbum, o de estreia, o The Hurting, sensacional, e depois eu escutei esse, eu gostei muito, e até o que eu ia te fazer, fazer uma pergunta, era exatamente isso, você acha que tem alguma mússia nesse álbum, que pega uma ponte de evolução, ali dos álbuns dos anos 80, ou seja, aquela mússia, que se você estivesse nos anos 80, e viajasse, para o futuro, você está, essa mússia, pô, essa mússia é Tia For Fears, evoluída, digamos assim, tem alguma mússia, dá para fazer esse link? Dá, dá para fazer esse link sim, cara, porque, o que acontece, ele, cara, putz, na época lá, que a gente fez o programa, eu estudei Tia For Fears, assim, enlouquecidamente, vi vídeos que, assim, muita coisa eu já sabia, obviamente, mas quando você se aprofunda, quando você mergulha, você acaba tendo um entendimento até maior, fora, e coisas que já estavam na tua cabeça, reaparecem, enfim, você faz os links, os links acabam se fechando, alguns links que estavam meio que abertos, acabam se fechando, você consegue entender. que dá o nome ao álbum, pelo menos eu achei muito, tem muita coisa do primeiro álbum ali, por exemplo. Então, o próprio Roland... Não que seja ali, mais uma vez, não que seja um cover dele mesmo, não, mas é algo que ele pega e trouxe algo novo. Não, cara, a tua visão é perfeita, porque o próprio Roland Orzabal, que é uma das cabeças do Tia Sofias, que geralmente acaba cantando mais, é a figura mais visível, ele é o compositor, quem compõe basicamente, o primeiro álbum todo do The Hurt, que você falou, é toda a composição dele. Todas elas são composições dele. Qual? O Distrait? O Distrait, o The Hurt. O The Hurt é todo ele composto pelo Roland Orzabal. Cara, o The Hurt, até anotei aqui para te falar, o que eu gostei muito do The Hurt, é Pale Shelter. A Pale Shelter é maravilhosa. Caraca, tipo, essa música... É um hit, é um hit. Caraca, eu não conhecia. Quando eu escutei, a base de violão e teclado, tem maluco. Não, eu conheço o Shout, eu conheço a música na rádio. Então, quando eu escutei, nossa, tipo, base violão e sintetizador. E, para você ver, é algo que é tão pessoal, que sem o Tia For Fizz, essas bandas, não existiu o Dizerta, por exemplo, que acabamos de falar. Possivelmente não. Possivelmente não. Porque o Tia For Fizz, ele foi evoluindo muito. se você... É que você escutou o primeiro e o último. E tem esse link. E o segundo também, o segundo... Ah, o Songs from the Big Chair, que é o tema que a gente mais conhece. É, que eu tenho. Everybody wants to rule the world, Shout, Mother's Talk, Head Over Heels, enfim. Mas eu já sei que eles já foram já para um lado, já que é justamente o som, mas é uma coisa particular minha, né, é algo que me pega, digamos assim. Sim. Não, claro. Agora, esse link entre o primeiro e esse é um link verdadeiro mesmo, porque o Holland, como eu estava te falando, ele mesmo fala, cara, é como se a gente tivesse feito um full circle, né, como se a gente tivesse feito, encerrado um ciclo com esse disco, porque eu vejo muito desse disco do The Hurt, ou melhor, eu vejo muito do The Hurt nesse disco. Eu falo, cara, são discos, não gêmeos, mas discos onde existe uma verdade, sobretudo uma verdade em termos de letra também e de som, que aproximam os dois. Então, o link que você fez é... Eu não sabia, ele deu essa entrevista, é isso? Ele deu essa entrevista? tem várias entrevistas que ele deu por conta do lançamento do álbum, ele fala isso, ele fala, olha, é um disco que realmente remete muito ao Hurt. Para mim foi fácil, porque como eu peguei justamente esses álbuns, porque você falou, pô, escuta, aí eu falei, pô, vou escutar, e para mim foi muito fácil, está muito fresco, na minha cabeça foi muito fácil fazer esse link. É, não, mas é isso mesmo, tem esse link mesmo, porque se você pega os três primeiros, o The Hurting, o Songs from the Big Chair, e você pega em seguida lá, o Seeds of Love, são três discos diferentes, bem diferentes. Existe uma progressão, obviamente, quando você escuta eles em sequência, existe uma progressão que está ali, mas são discos diferentes, onde eles estavam experimentando, cada disco tem uma experimentação, assim, sonora, não experimentação a la King Crimson, não é isso? Não, assim, para mim já foi um pulo, para mim já foi um pulo. Mas é um pulo, é um pulo, você escuta uma música como, por exemplo, no The Hurting tem Mad World, e aí você vai ouvir, ou Change, e aí você vai escutar o seguinte, o Som do Big Chair, você escuta Working Hour, que é uma música maravilhosa, ou a própria Shout, pô, parecem duas bandas diferentes. duas bandas diferentes. O elo é a voz, mas musicalmente falando, é muito diferente. Aí você vai para o Seeds of Love, você vai escutar Advice for the Young at Heart, ou Famous Last World, ou a própria Ação em The Seeds of Love, que é Beatles puro, também parece uma outra banda. Então, eles sempre tinham essa coisa de ficar mudando, se reinventando, não seria a palavra certa, mas ousando, buscando caminhos novos para a sonoridade deles. Então, eles sempre fizeram isso. E esse disco, tem coisa que eles vão pegar, você falou da Tipping Point. Tipping Point, se você pegar a base dela, é a base de Everybody Wants to Rule the World, porém, com um andamento diferente. Eles mesmos já falaram isso, eles mesmos já falaram, não é uma descoberta. Assim, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, cara, tem uma coisa de Everybody Wants to Rule the World, aí vinha entrevista dos caras e os caras afirmaram. Eu falei, porra, não estava errado, estava no caminho certo. Mas é um disco que tem isso mesmo, tem umas referências deles, a própria história deles, a própria história sonora da banda, tem umas auto-referências, mas não é um disco feito para os anos 80 ou para os saudosistas dos anos 80. É um disco com uma sonoridade moderna, um disco atual, mas eles têm uma identidade que eles criaram ao longo desses anos de estrada e isso se mostra nas músicas também, mas é um disco extremamente atual. E isso é que eu acho brilhante do disco, é exatamente essa coisa de você manter a sua identidade, mas saber o teu entorno e ficar aberto para ser influenciado pelo teu entorno também, musicalmente falando. Isso eu acho sensacional. O que é isso? Pronto, vou falar aqui então do meu outro álbum, né? Do seu próximo. Do meu próximo, aqui meu segundo. Cara, esse álbum aqui eu acho que não vai entrar no meu top 5, porque o top 10, enfim, tem muita coisa pra ouvir. Como é que tá? O Pixel acabou de lançar a álbum agora, eu nem ouvi ainda. Então, cara, a álbum que a questão é o Helms Alley, que é a banda de Seattle, esse trio aqui, eles praticam o Sludge, então tem muita influência aqui notória do Melvis, inclusive eles até saíram aí em torneio com o Melvis no verão americano, agora em 2022. E, cara, aqui tem um pouco de noise, vamos achar tem um vinil, que o vinil é bem legal, cara. Cara, esse álbum aqui eu comprei, eles abriram um show aqui de uma banda chamada Russian Circles, que é uma banda de push metal. Ah, sei qual é. E eu não conhecia, cara, foi uma grande surpresa. Aí eu conheci esse vídeo aqui. Cara, e a banda já tá já no seu sexto disco, esse aqui é o Keep This Be The Way, que é o nome do álbum. A banda já tá no seu sexto disco, já tá na estrada aí, já pelo menos, já quase 15 anos, pelo que eu pesquisei. Esse aqui não é o melhor álbum da discografia, tá bem? Mas é um álbum que eu achei muito legal e ficou marcado por conta do show. Às vezes o álbum não é o melhor ali da discografia da banda, mas quando te apresenta, quando você vai no show, por exemplo, com a memória afetiva, acaba te levando ali justamente pra uma questão afetiva. Então você acaba por criar muita ligação pra aquele álbum. E, cara, né, é um trio. O que eu acho mais legal é que a bateria não é uma bateria reta, é uma bateria que tá sempre em movimento, a gente tem riffs de bateria, não é aquela bateria reta, pesada. Isso eu acho bem legal. O vocal também é um vocal que não tem um vocalista-banda principal. É um trio com um guitarrista, que é o Ben Varelan, e mais duas meninas, uma baterista e uma baixista. E eles vão se alternando no vocal, enquanto o Ben faz um vocal mais agressivo, por falta de ser um homem, de ter uma voz mais grave, enquanto as meninas trazem aquela coisa mais sutil, que a gente tava até conversando no início da gravação, que o espaço das mulheres hoje tem conquistado e tem trazido um som bem legal. E é isso, essa baterista, além de ela fazer esses riffs e não ter essa levada reta, achei isso interessante, ela também traz uma dinâmica bem legal. E, ao mesmo tempo que eles praticam os lândik, eles usam muito daquelas cordas mais abaixo, aquela corda que traz mais os agudos. e isso eu também achei bem interessante. E é isso, cara, Keep This Be The Way, não sei se vai estar na minha lista, mas é um álbum que me marcou pelo show e que também curti bastante. Múcia Show, achei que vale a pena Keep This Be The Way, que dá o nome ao álbum, Trip Up The Stairs, e também Do Not Expose To The Burning Sun. São três músicas que eu mais gostei. Então, esse aí é um álbum que você achou ok, né, Cláudio, digamos assim? Eu achei interessante. Interessante, ok. Interessante, assim, tem coisas que não encaixam no meu ouvido. Achei que ele é um álbum que ele varia, ele não é só aquela coisa de... Ah, é um bloco. Pode ser irregular, ele pode ser irregular, porque tem a missa de transições que ficam mais... Isso, isso. Mais experimentais. Ele tem uns caminhos. Tem umas coisas que me lembraram, Sonic Wolf, por exemplo. Uma música, que eu esqueci de anotar qual era a música, mas teve uma música que me lembrou Sonic Wolf. Acho que muito pela melodia vocal da menina cantando. É uma que está só na guitarra. É, é. É essa aí mesmo. Não lembro agora o vocal, mas é bem lembrado. É essa aí mesmo. E aí me lembrou Sonic Wolf, tem coisas que lembra o Melvin. A primeira música do álbum, achei bem diferente, achei uma das mais legais, a primeira. Achei bem diferentona. Agora, as músicas que eu mais gostei, que eu achei bem legais, foi exatamente uma que você falou, que é Tripping Up The Stairs, e a outra foi a Seasides, Smell Smells. Gostei muito dessas duas músicas, mas assim, para o meu gosto, o álbum, eu acho que... Você falou uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, eu falei, putz, cara, faz muito sentido. Porque na hora que eu ouvi, eu fiquei... O meu pensamento era o seguinte, cara, isso ao vivo deve ser bem mais legal do que em disco. E aí você falou... Você falou que você pegou o disco porque você viu o show e o show te fez comprar o disco. E eu estava com essa ideia quando eu estava ouvindo o disco. Falei, cara, isso ao vivo deve ser mais... Deve ter uma presença mais forte, assim, o som. Sim. É bem explosivo. Cara, e o som é alto, eles colocaram o som alto pra caramba, até porque a produção do disco envolve muito grave. Então é bem explosivo, cara, é bem explosivo, é bem explosivo. Eu achei a produção do disco... Desculpa, João. Eu achei a produção do disco muito boa, cara. Achei a produção bem legal, cara. Cara, e o selo deles, até a gente está falando de Chelsea Wolfe, é até o mesmo selo da Chelsea Wolfe e da Emma, que é a Sergeant House, que tem também... tem uma gama de artistas bem interessantes, desses artistas atuais, bem interessantes. O Russia Circles também é desse selo. O Russia Circles, o Brasil é um dos anos, que tem uma gama de artistas bem interessantes, Cara, só uma última pergunta para fechar esse bate-papo. Cara, como é que você faz para equilibrar aí na balança? Pô, preciso com esse álbum novo ou escuta aquele álbum que eu gosto muito? Isso é bem difícil, né, cara? Pô, João, cara, isso aí é uma pergunta... Você conseguiu ouvir? Tem algum álbum que você queira ouvir que foi lançado em 2012, mas que você ainda não escutou ainda? Em 2022, cara, não. Que eu quisesse ouvir e ainda não ouvir, não. Eu tenho recomendações de álbuns em que as pessoas chegam para mim e falam assim, pô, você deveria escutar isso aqui. E essas recomendações, às vezes, elas vão se empilhando e até você... Porque também tem uma coisa, João, eu acho assim, eu estava até falando sobre isso outro dia, eu tenho uma coisa que é resquício do meu aprendizado de como... Aprendizado no sentido mais lúdico da coisa. Mas de como era... Como eu escutava a música quando eu era mais novo. Então, era aquilo. A gente tinha tempo de sobra, praticamente. E dinheiro de menos. Dinheiro de menos, exatamente. E aí, essa equação era uma equação... Hoje a gente dá valor, porque era uma equação muito boa. Por quê? Quando você comprava, você pegava o teu dinheiro, comprava aquele disco e você chegava em casa e botava o disco para saber que o disco era maravilhoso, você queria usar aquele disco para o resto da vida. E por isso que a gente... Assim, nós somos acompanhados por vários discos da nossa adolescência, muito por conta disso, porque nós nos dedicamos a eles também. Tem isso. Essa dedicação que a gente empenhou para esses discos é aquilo que faz com que esses discos sejam nossos discos de cabeceira, porque senão eles talvez não seriam. É muito... Eu acho muito injusto hoje quando alguém chega e fala assim, ah, essa banda é boa, mas eles não são... Por exemplo, eles não são o Led Zeppelin. Pô, cara, o Led Zeppelin... O Led Zeppelin já acabou? Não, só o Led Zeppelin já acabou tem 40 e poucos anos. Já acabou. Acabou. Cara, como é que você vai chegar e falar que uma banda que tem, sei lá, 5 ou 6 anos pode ter o mesmo alcance para você na sua vida que o Led Zeppelin ou que qualquer outra banda que você já ouve há, sei lá, 30 anos? É totalmente injusto isso. É. É outro momento, né? Tanto da vida de quem está ouvindo pela primeira vez e até da história da história da humanidade mesmo. Claro. É porque o Led Zeppelin quando lançou em 69 seu primeiro álbum, porra, há 5 anos atrás o rock ainda nem tinha desenvolvido o primeiro álbum. Está muito calcado no blues, por exemplo. Então, são barreiras que rompem que é uma questão histórica. Então, você não vai ter mais esse novo Led Zeppelin por vários fatores, nesse caso. Exatamente. Mas aí, voltando, eu acabei saindo pela tangente, mas o que eu estava falando é o seguinte. Então, esse aprendizado que eu tive lá nos anos 80 de pegar um disco, botar para ouvir e ficar ali repetindo, repetindo, quando você gostava do disco, você ficava repetindo, repetindo. Era uma imersão, um processo de imersão. Então, eu tenho isso até hoje. Por exemplo, quando eu escutei esse disco, eu gostei tanto dele, eu falei, cara, eu não quero escutar outra coisa. Eu quero escutar esse disco até, sabe, eu, tipo, saber cada notinha que tem ali diferente, cada voz, cada jeito de cantar. Você sentiu falta mesmo no seu dia a dia. É, exatamente. cara, eu não tenho, é aquilo, eu fechei com esse disco e falei, cara, eu não tenho espaço para ouvir outra coisa. Então, fechei e falei, cara, é Tia Sua Fias que eu estou afim de ouvir? É o Tia Sua Fias que eu vou ouvir. E fiquei ouvindo o Tia Sua Fias durante meses, dois meses, pelo menos, certo? É óbvio que, depois do primeiro mês, eu escutei outras coisas, mas eu voltava para o disco do Tia Sua Fias. Cara, e eu tenho essa coisa ainda hoje, do tipo, quando sai um disco novo e esse disco me pega, eu fico escutando ele quase ad náusion. Esse disco do Frail foi isso, eu conheci e estou escutando dele direto, direto, direto. Cara, voltando a essa comparação com o Led Zeppelin, isso é tão bom quando algo nos emociona, quando algo que nos surpreende, obviamente, nos surpreende e faz com que gere aquela novidade, aquele entusiasmo na gente. Isso eu acho sensacional. Isso acontece muito comigo quando ou conheço bandas novas ou quando visito uma banda que até então não dei bola, por exemplo, de uma época. Então, acabo até por ir atrás da discografia da banda e isso, só ficou vivo aquilo, sabe? Então, e isso é bem legal, cara, essa questão que você está trazendo de que uma banda nova ainda te emociona, te faz não parar de ouvir isso. Isso eu acho fundamental. Eu acho que eu não, e eu não respondi a tua pergunta. Na verdade, eu falei, falei, falei e não respondi a tua pergunta, porque como é que, como é que, a sua pergunta é uma pergunta excelente, como é que você administra o tempo entre escutar algo novo e escutar aquilo que é um clássico para você ou aquele disco que é reconfortante. Isso faz falta no dia a dia. Faz falta. Faz falta no dia a dia. Faz falta você ter uma coisa que você já conhece, que é como se fosse um cobertor num dia frio. Eu sou amigo, eu sou melhor amigo também. Amigo, exatamente. Mas esses discos, eles não vão deixar de ser seus amigos. Essa que é a questão. Então, eu posso dedicar um tempo novo a novos amigos. É isso que eu tento equilibrar, mas eu passo por um momento, hoje, hoje em dia, que, cara, eu estou cada vez mais querendo só escutar coisa nova e escutar cada vez menos coisas antigas. Por que? As coisas antigas, eu já sei, meus discos de cabeceira, por exemplo, Revolver dos Beatles. Cara, eu conheço o Revolver de trás para frente, de frente para trás. Pô, Anno Pleasures, Sists of Mercy, First, Last and Always, London Calling do The Clash, Nevermind the Bollocks, Sex Pistols. Enfim, qualquer disco que seja. Eu te perguntei, eu te pergunto isso, porque, cara, eu estou tendo muita dificuldade, porque eu, quando pego um disco, eu gosto de ouvir, sei lá, pelo menos umas 5, 10 vezes para poder absorver o álbum, sabe? Eu estou tendo muita dificuldade, porque, pô, já lançou aquele, sei lá, Black Angels, que é uma das bandas que eu gosto, o que mais? Death Gun Winks, também, já lançou o álbum. Afinal, você não curtiu muito, eu já gostei do disco para caramba. Então, cara, é isso que eu estou falando para você. Eu preciso de mais tempo para poder absorver, acostumar com esse disco, até porque o Greg Dunn, ele falou que é um disco mais diverso, mais de várias sonoridades. Então, é isso que eu estou estranhando um pouco no começo. Aí eu vou te lançar uma pergunta. Falamos de Afgan Wicks, que é uma das minhas bandas favoritas também, amo o Afgan Wicks. Aliás, o Gentleman fez o aniversário de lançamento ontem, né? E é o meu disco favorito deles, e é um dos meus discos favoritos da vida, o Gentleman. Essa sequência também, essa sequência também é... É matadora, né? Matadora. Mas você não acha que o Afgan Wicks, depois que voltou, que eles tiveram um hiato, enfim, o Greg Dunn fez lá o Twilight Singers, que eu acho maravilhoso também, tem discos sensacionais. Você não acha que o Afgan Wicks também já voltou diferente, e que esse disco, ele já incorpora coisas do disco solo dele? Tem isso também, ele deixa de ser um pouco o Afgan Wicks para já ser uma coisa um pouquinho mais de Greg Dunn. Exatamente, isso que eu notei também, isso que eu notei. até também pela parceria dele até com o Mark Lennig, além desse trabalho solo. O Mark Lennig também entrou nessa questão de sintetizadores, de se reinventar, mas você colocou algo que realmente eu senti nisso, que está mais Greg Dunn do que a banda. Cara, então é isso, vamos terminar aqui? Beleza. Basicamente é isso, cara, então é isso também, né, Cláudio? Acho que de dezembro nós vamos voltar aqui com uma top... Ainda não decidimos se é top 5, top 10. Exato, essa foi uma prévia do que estar com o vídeo. Isso se nós conseguirmos escutar tudo que a gente almeja. Exatamente, exatamente. E pode mudar ainda a lista, com certeza. Com certeza, com certeza pode mudar. Pô, o Ryan Adams, eu não sei se você curte o Ryan Adams, o Ryan Adams esse ano lançou três discos. Nossa! Três! Três! Cara, bicho, pô, tá assimilando o primeiro, o cara manda dois, pô! Daqui a pouco vai entrar o modo King Gizzard, né? Total, total. Temos os álbuns furando. Total. Cara, então é isso, meu cara. Pô, obrigado aí. É isso, por ter topado. Valeu. Foi ótimo. Ótimo, ótimo mapear com você, ao vivo. Finalmente. Muito bom. Muito bom. Pô, muito obrigado, cara. Grande abraço. É isso, a gente se vê, então, brevemente. Um abraço. Obrigado. E até a próxima. Valeu, cara, abraço. E até a próxima. 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 Tchau, tchau.